E a física do jogo é zoada pra caraca, já basta ter aqui o It que fica dançando que nem um idiota no meio da floresta sozinho Só que quando você dá um tiro nele, ele fica cara, que nem um louco, rodando, bugueado, cara, como se tivesse, sei lá, sendo empurrado no ar, mas ele não tá sendo Cara, os bonecos começam a dançar de uma maneira inacreditável, não é uma batalha de rap Olha pro pai aqui, o maluco tá fazendo a dança da galinha azul Cara, é inacreditável como isso é possível, eles estão usando a dança e a música do Gugu, é a mesma dança ou eu tô ficando maluco? Só que é engraçado, né, que o namorado aqui virou um personagenzinho de Roblox E o pai responde, olá meu amigo, esse aqui é o Friday Night Funk no ritmo de corrida Cara, o namorado tá aqui com o sabre do jogo Beat Saber, que é um jogo que só gente rica com VR consegue jogar E ele vai ter que correr em direção aos blocos do Beat Saber Tipo assim, ele fica fatiando tudo, cara, correndo no estilo mais Sonic da vida Com um monte de ataque aleatório, partindo vários cubos ao meio Ele é um crush, cara, quebrando caixas Meu Deus, cara, o que aconteceu aqui? Eu vou cair! É, cara, não tem nada no jogo E os caras meteram aqui o Among Us do nada no jogo Cara, aonde eles estão? Primeiro, ninguém fala disso E o pai, ele funciona como se fosse o Heo, porque ele fica mandando Hadouken o tempo inteiro Hadouken! Tchau!